Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Notícia urgente. Infelizmente, Erika Ache, atriz de Todo Mundo em Pânico, morreu aos 46 anos de idade. Sua morte foi dada nas redes sociais. A informação foi confirmada pela mãe dela. Segundo The Adeline, a atriz enfrentava uma longa batalha contra o câncer. Nós lamentamos o falecimento da atriz Erika Ache. Notícia. A influenciadora Fabiana Justus conversou com os fãs e disse que o procedimento que ela fez não tem ligação com o seu diagnóstico de leucemia. É uma operação simples, graças a Deus, e não tem absolutamente nada a ver com o diagnóstico de nada que eu tive, disse ela. Já tinha. É um nódulo que eu tenho benigno na paratireoide, que fica ao lado da tireoide. Meu endócrino descobriu em um exame de rotina há muitos anos. Com os tratamentos que eu fiz, o nódulo desregulou o cálcio do corpo. É uma cirurgia simples e eu estou super apta a fazer, disse Fabiana Justus. Nós desejamos melhoras para a influenciadora digital Fabiana Justus. E você? Conhece alguém que tem o mesmo problema que ela? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para o canal. Notícia. A cantora Nana Caymmi foi atendida às prestas na emergência da Casa de Saúde São José, com um quadro de arritmia cardíaca. Ela segue internada na unidade coronariana, sem previsão de alta médica. Segundo o que foi informado, a última nota dada para a imprensa, que não dá mais detalhes sobre a saúde da artista. A cantora é conhecida por ser a voz de sucessos, como Não Se Esqueça de Mim, Por Causa de Você e Resposta ao Tempo. Nós desejamos melhoras para a cantora Nana Caymmi. Mais informações sobre o estado de saúde dela a qualquer momento no canal. E você, conhece o trabalho da artista? Deixe aqui nos comentários. Polêmica nas redes sociais. Luciano Huck, o apresentador da TV Globo, escancarou na web a sua opinião sobre o assunto diferente de Lula, o atual presidente do Brasil que segue em silêncio. Ouça o que ele falou nas redes sociais. Não dá para passar pano. A Venezuela vive uma ditadura. E tudo indica que estamos vendo uma fraude eleitoral. Como cidadão, como latino-americano e como democrata, espero que a Venezuela possa vencer essa fase e voltar à democracia. Já passou da hora, declarou o artista. Que nas eleições de 2022 esteve ao lado de Lula, que é amigo de Maduro. E você, o que acha do assunto? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para o canal. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima notícia.